e fala moçada do podcast sul acaba o jogo entre Atlético e Paraná Furacão venceu por um a zero gol no final Napoleão de Almeida fez a transmissão da partida é no futebol paranaense.tv né parceria aí com a N Sports vamos repercutir então essa vitória do Atlético Paranaense a derrota do Paraná Clube primeiro clássico do estadual jogo bacana no jogo taticamente muito legal que foi definido somente no apagar das luzes já diria aqueles narradores mais antigos né Napa não é o seu caso que você é um narrador jovem mas no apagar das luzes Napoleão de Almeida pessoal que vai chegando com a gente aqui né se inscrever estamos estamos a 91 para completar 5 mil inscritos já vai deixando a participação Napa você que narrou o jogo né vivenciou aí o pré-jogo também expectativa de narrar esse primeiro clássico um calor danado aqui em Curitiba e o jogão é estudado vamos dizer assim o jogo de igual para igual vamos colocar assim é verdade pendocão boa tarde para você para os amigos do podcast sul para quem estava comigo na transmissão né agora a gente está falando ao vivo lembrando que o podcast sul tá com uma bela cobertura dos dois estaduais Paraná e Santa Catarina e também estará com a cobertura legal do gauchão mas em especial para o paranaense e para o catarinense você pode assinar né é futebolparanaense.tv e lá tem o espaço para o cupom de desconto na Palmeida 10 você vai ter 10% para ver todo o campeonato eu sei que tem sócio do Atlético por exemplo que pode ver na TV do Atlético legal muito justo né é uma oportunidade também mas por exemplo quando tivemos aí o Paratiba quando tivemos um Londrina e Curitiba Londrina e Paraná os clássicos do futebol paranaense que não envolvem o Atlético para ver é só realmente nesse projeto da N Esportes então tá aí o cupom de desconto né para você assistir bom muito bem eu achei assim Pinduco se eu puder resumir né eu acho que foi um castigo para o Paraná e um prêmio pela dedicação do Julimar né o Julimar entrou mudou o jogo o o Juninho no primeiro tempo é fez uma boa atuação lateral Juninho eram dois Juninhos em campo né o lateral Juninho do Paraná foi bem pela esquerda o Julimar quando entra muda isso méritos para o James Freitas que enxerga isso aí mas foi um castigo para o Paraná que fez uma partida legal mostrou que que apesar da derrota e a gente sabe que a situação do Paraná é muito delicada em todos os aspectos né série D do brasileiro dívidas né tá tentando se reconstruir essa parceria aí que volta né com a LA Esportes para tentar organizar o clube mostrou que tem potencial porque foi muito competitivo acaba que eu acho que o Jorge Ferreira ele talvez não tenha sido decisivo mas a troca dele para o Edson Baiano né colocar o Edson Baiano no lugar do Luiz Felipe acho que a intenção era que o Luiz Felipe prendesse mais a bola na frente ele sente que não funciona que a bola bate e volta bate e volta ele saca o Luiz Felipe que tinha acabado de entrar bota o Edson Baiano para recompor atrás ninguém cai pelo lado do Julimar que tá solto o tempo todo e o Julimar faz a jogada do gol do Rômulo esse a visão da derrota do Paraná pelo lado do Atlético merecido pelo esforço né primeiro tempo foi ruim do time do Atlético no segundo tempo o Atlético acabou é indo melhor né para fazer aí o resultado nesse lance aí com o Julimar cruzando para o Rômulo que é um camisa 9 típico que tava meio sumidinho no jogo né quem acompanhou a transmissão do Paranaense.tv viu que o Fefom nosso comentário falou ó o Julimar tá muito bem mas o Rômulo né como camisa 9 aí tá meio sumido não recebia muitas bolas aqui recebeu o guardou o papel do camisa 9 é esse eu acho que teve um lance na do campeonato teve o lance que o Rômulo saiu na cara do goleiro um passe sensacional ali de letra ele sai na cara do do goleiro do Gabriel Leite tenta driblar o Gabriel Leite mas o Gabriel Leite é mais feliz ali talvez pudesse ter batido de primeira ali também né eu senti que muita gente reclamou disso é é uma decisão que o atacante tem que tomar na hora ele tentou a fita e o Gabriel Leite em especial foi muito feliz nesse em outro lance no primeiro tempo mas é um goleiro instável né é torcida do Paraná já o conhecia e e ele assim ele falha em alguns lances falha em saída de bola e depois ele acaba se recuperando nessas defesas do gol em si nenhuma culpa né é o uso do passe do Julimar e também do Lêncio adiantar a marcação da defesa eu acho que o Paraná apresentou um time competitivo um time que é brigador um time que precisa no mínimo né claro que o torcedor quer falar em título mas no mínimo o Paraná precisa ser no novo lugar temos aí a sétimo né porque você tem Atlético Londrina e Operário com vagas garantidas em divisões nacionais e outras três vagas de série D então o Paraná tem que estar entre os outros para ser sétimo lugar no mínimo né mas é um time que eu acho que vai conseguir esse primeiro intuito e que claro a meta do ano é subir divisão né da D para ser mais uma vez e acho que o time que está aceitado né André Krobel foi muito bem no Figueirense apesar do Figueirense não ter ido bem chegou Moisés Gaúcho também mostrou ser um bom jogador embora para mim cometer o pênalti né no lance com João Pedro a gente pode falar disso já o Fábio Tomás nunca me convenceu muito mas tem que dar mais tempo para ele mas acho que o Paraná é competiu agora é de novo né o Atlético que tem um trabalho muito mais estruturado eu acho que esse time substitui mesmo os jogadores de mais tarimba né até tem você não pode dizer que o Pabllo Siles que jogou uma série B pelo Vitória né não tem experiência Matheus Felipe foi muito bem no CSA não tem experiência são apenas jovens mas tem rodada e não tem jogadores que foram campeões de anos anteriores né São Pierre é o Ederson como artilheiro jogador Marquinhos né um ano um ano desses atrás aí o Atlético não tem mas esse sub-23 é bom é um time bom time que tem jogador que já rodaram no principal tanto o Lampatri quanto o Lucas Fasson o Anderson volta de empréstimo no bem também então eu acho que o Atlético tem aí como título bem podia ser acho que a meta do Paraná é aquele empresa que se competia assim tá entre os finalistas não os dois mas pelo menos oito tá o Napo tá falando direto da cabine onde ele ele transmitiu o jogo pela futebolparanaense.tv né que é o canal oficial do estadual 2022 se você quer assinar entra aí futebolparanaense.tv e tem desconto aqui né o cupom de desconto para você que acompanha o podcast sul basta digitar na Palmeida tá certo Napoleão você falou do pênalti né eu eu achei muito pênalti né é o o nosso lance polêmico do jogo eu tenho aqui também da nossa parceria aqui também com a Furacão Live que também transmitiu o o jogo eu vou colocar aqui o lance para quem porventura não assistiu o jogo é tire as conclusões aí para mim muito pênalti se lance aí na narra aí para gente o Napo acho que tá travado lá mas o pessoal que tá acompanhando aqui o Napo você tá um pouco atrasado né e não tem o VAR né no campeonato paranaense né não adianta reclamar também que não tem o VAR tá certo o Napo tá me ouvindo ainda lá como é que você tá o sinal aí e não tá um pouco com atraso ali o Silon já vai estar participando aqui com a gente obrigado Silon pela participação já vamos dar já vamos encaminhando essa transmissão aí no YouTube vai jogando nos grupos nós estamos debatendo aqui o pós-jogo de Atlético 1 para na Clube 0 Napo como é que tá o sinal aí Napo vamos ver acho que agora deu uma melhorada aí lá vamos ver o Napo talvez não esteja ali com a conexão muito muito bacana mas eu quero também né mostrar para você que chega agora aqui no podcast sul no jogo as escalações né como essas equipes chegaram para o jogo como foram escaladas aí tanto Atlético como Paraná você vai participando aqui com a gente vai também colocar a palavra do Romulo o autor do gol né nesta partida vou no finalzinho da partida no apagar das luzes né deixa eu só colocar aqui para vocês então como que o furacão né vou começar com Paraná Clube este é o Paraná Clube para a Clube que foi a campo hoje então é com a seguinte escalação é surpreendeu né o Paraná Clube foi fez uma boa partida Gabriel Leite retornando ao Paraná Clube começou no gol André Franklin Luan Moisés Gaúcho Juninho Gabriel Correia Vinícius quiso o capitão Pablo Tomás que teve uma grande chance no primeiro tempo desperdiçou Brenner e Everton esse foi o capitão do Paraná Clube do técnico Jorge Pereira vamos agora na tela aqui do podcast sul quero compartilhar com vocês a situação do furacão né como furacão entrou em campo hoje time é de aspirante do Atlético né todo mundo conhece esse planejamento do Atlético e tá aí o 11 né do Atlético para a partida de hoje tá aqui no Twitter oficial do Atlético Paranaense acompanha aí Anderson no gol tomou cartão amarelo estreante Matheus Felipe Luan Patrick e Lucas Fasson trio de zaga Léo Ataíde fez uma grande jogada também cortou de direita e bateu de esquerda ali no segundo tempo Pablo Silis também estreante Juninho Vinícius Cauê né o Reinaldo Jader e o Romulo autor do gol esse foi o time que entrou em campo ainda teve entrada de Daniel Cruz gostei muito Daniel Cruz também entrando nesta partida esse foi o furacão portanto que entrou em campo para a sua primeira vitória no campeonato Paranaense um a zero em cima do Parana Clube daqui a pouco nós vamos ouvir o técnico né a coletiva do do Atlético Paranaense né vamos repercutindo aqui é o pós-jogo no podcast sul né você sabe que aqui você não perde nada e já mostrei o gol aqui é do Romulo eu quero colocar aqui para vocês o seguinte detalhe agora né vamos colocar o autor do gol né o autor do gol portanto falando logo após a partida vamos acompanhar aqui Romulo que balançou as redes no finalzinho do jogo minha gente no finalzinho do jogo ele fez o gol vamos colocar a avaliação dele né eu fico muito feliz né a gente trabalha para isso sonha com isso e graças a Deus hoje eu pude realizar né então eu tô feliz mas não acaba por aqui quarta-feira já tem outro jogo é trabalhar descansar e buscar os jogadores lá também falou então Romulo apenas 19 anos formado na base no CT do Cajú tá aí o cara que fez o primeiro gol do Atlético na temporada 2022 Romulo aos 51 51 minutos a Sabrina colega de jornalismo trabalhei com a Sabrina Coelho tá aí na Furacão Live entrevistou o autor do gol logo após a partida eu tô aqui com a com a camisa do Jota Malucelli né que não disputa mais competições oficiais aqui estamos nesse debate pós-jogo do campeonato Paranense lembrando minha gente que o podcast sul tá com uma ampla cobertura né praxe aqui do futebol do Sul futebol catarinense futebol gaúcho que começa quarta-feira o campeonato gaúcho futebol catarinense também tem aqui já na nossas é nossa galeria de vídeo aí os reportes né as impressões pós-jogo eu achei que o Atlético fez uma boa estreia né venceu a equipe do Paraná Clube que honrou o jogo não para o jogo muito bem né deixa o torcedor do Paraná Clube uma esperança aí é de uma boa temporada que só tá se iniciando né o time tá informação e esse time aspirante do Atlético aí vai crescer ainda mais de produção deixa eu só fazer contato aqui é o pessoal da nossa retaguarda aqui para saber né se o treinador do Atlético já está falando e se tiver falando a gente já vai acompanhar falar aqui então é no podcast sul então a coletiva do Atlético Paranaense né Furacão que venceu por um a zero né o jogo terminou a pouco repito para você que tá chegando agora é um a zero para o Atlético Gold Rômulo no finalzinho da partida vamos agora ouvir o técnico do Atlético Paranaense é sobre essa vitória então por um a zero a coletiva tá começando agora né nós vamos acompanhar com o Furacão Play o Atlético Paranaense Parana Clube com o técnico James Freitas cada repórter poderá fazer duas perguntas e a primeira a perguntar é a Marina Prota da Rádio Cap Boa tarde Amis tudo bem a minha pergunta é sobre as alterações as substituições que foram feitas na segunda etapa né você sim esse calor prejudicou bastante a sua estratégia vou mudar alguma coisa em decorrência da temperatura e de todo esforço que os jogadores tiveram que fazer e primeiramente boa tarde a todos e bom a o calor ele obviamente aqui né é foi empecilho para as duas equipes é em função de a gente tá mais habituado aqui em Curitiba de treinar num clima mais ameno e quando a gente pega temperaturas altas e até para forma como a equipe tá postada para jogar acaba sobrecarregando bastante né e o jogador acaba sentindo mas os jogadores ali tiveram muito empenho muita dedicação até o final acreditando na vitória e as trocas foram para isso também para que a gente mantivesse ali o nível de competitividade alto para que a gente continuasse agredindo a última linha do adversário para tentar fazer o gol e contei com eles ali não interessa se o gol acontece a 50 segundos de jogo se ele acontece no final da partida nos acréscitos importante a vencer então além do desempenho aqui ter sido bom por parte de todos a dedicação e empenho como eu falei anteriormente e importante a gente iniciar com o pé direito a competição e pontuar né ganhar dentro de casa que é sempre muito importante e eu queria também perguntar sobre a escolha de manter o homo né ele na na primeira etapa sofreu acho que um pouco com o calor e também foi pouco acionado mas acabou sendo o nome do jogo né como que você bolou essa estratégia de mudar para basicamente todos os jogadores ao redor dele mas manter o camisa 9 por ali e ser o construtor da jogada aliás o finalizador da jogada que trouxe a vitória então ali a ideia de a gente tá conversando com os jogadores ali o tempo todo né e principalmente para aqueles jogadores que estavam um pouquinho mais desgastados e a gente está conversando ali e a estratégia de manter ele era em função de eu perceber ele nós da comissão que não havia tanto desgaste para ele em função de ele ter sido acionado um pouquinho menos né no no primeiro tempo também pela proposta do Paraná de fazer um jogo defensivo algumas vezes o Paraná tava com 11 jogadores ali atrás da linha da bola e poucas bolas pouco espaço para a bola de pivô até mesmo para a bola de movimento para as costas da defesa do Paraná então o Romulo a gente percebeu que ele tava um pouquinho mais inteiro na partida e optou por manter também ele nas ações que ele teve ali foram boas né ele teve uma jogada antes que ele driblou o goleiro e acaba não conseguindo finalizar mas enfim ele apresentava ali estar bem né em condições de terminar o jogo que é que era a nossa preocupação e trocamos aqueles atletas que se desgastaram mais ao longo da partida é natural que a gente desgaste bastante nossas alas ali né tanto Vinícius Cauê quanto o Ataíde são jovens atletas com o Ataíde fez 18 essa semana é Vinícius Cauê já tem 18 anos e natural que eles sofram um pouco mais em função das distâncias né de percorrer mais distância tanto para atacar quanto para defender então foram as trocas mais pontuais mas basicamente em função do o desgaste tecnicamente eles vinha respondendo bem dentro do jogo perguntas do Robson de Lázaro e da Rádio Transamérica e Rede Massa Oi James boa tarde queria que você falasse sobre esse sistema adotado aí que foi para o início do início do tempo temporário exatamente utilizado pelo tipo escolha sua sim levando em conta as peças que você tem à disposição Robson sua internet está travando um pouquinho vamos para a entrevista da mãe pessoal da comunicação do Atlético do aviso ali do problema do companheiro a fazer pergunta Oi James boa tarde é dentro de um de um propósito né de uma missão que você assumiu lá em dezembro novembro dezembro de seu técnico da equipe de aspirantes de um Atlético que você tá trabalhando aí desde o dia 3 de Janeiro com treinamentos enfim qual análise que você faz do que o Atlético apresentou dentro da proposta que vocês imaginam né de um time jovem e de uma equipe aí de aspirantes com algumas peças da equipe principal para disputa do Paranaense nossos nossos nosso time é um time bem jovem né nós temos a base aí jogadores com com idade ainda de sub-20 e a ideia lá quando a gente iniciou no dia 3 era paulatinamente buscar uma condição física a condição técnica e tática melhor é aproveitamos aí a ideia já de modelo de jogo tem consolidada dentro do clube né aproveitamos a ideia de jogar com com três zagueiros ou é um jogador que que pode jogar tanto na linha defensiva quanto na linha de volantes ainda não trabalhamos essa alternativa né poderíamos trabalhar aí ao longo da competição e eu tenho pontuado com os atletas que é importante a gente trabalhar forte para poder fazer esse primeiro jogo né bem responder bem fisicamente principalmente e tenho convicção que na medida que o campeonato vai transcorrendo a equipe vai maturando e vai melhorando não só a condição física né mas vai melhorando técnico e taticamente e a gente também vai conseguindo desenvolver outras ideias ali e para a gente poder enfrentar a competição como a competição toda não acredito que a gente vai desenvolver e vai melhorar ao longo da competição ainda em cima dessa questão de um elenco bem jovem né já não se não me engano atleta mais velho se é que dá para se dizer velho é o pablo silis com 24 anos nesses 25 que vocês inscreveram inicialmente ainda tem até 10 inscrições para vocês trabalharem ao longo até do dia 18 de fevereiro mas como administrar a justiça do setor porque o time é só ela também não é muita disposição para cada um de futebol mas você tem pouca experiência poucos jogadores de experiência experientes principalmente nessa questão de idade enfim de rodagem é algo que tem que ser trabalhado também com uma certa preocupação e uma atenção de vocês na competição pela minha experiência no futebol aí de ter vivenciado e não só na base mas também nas equipes profissionais tem auxiliado treinadores aí ao longo da minha carreira eu posso afirmar que uma competição e ganhar confiança ela é para equipes maduras é importante tu ganhar né ganhar para ir ganhando confiança paulatinamente e para equipes jovens mais do que nunca é importante a gente poder firmar o passo né e a vitória o ambiente sempre fica muito melhor a gente tem um pouco mais de de tempo para poder desenvolver ideias a gente tem não precisa acelerar processo a gente pode ir buscando uma melhor uma evolução gradativa então volto a repetir com vitórias né e até mesmo para equipes maduras é importante sempre pontuar para que a gente possa ter um ambiente de confiança um ambiente de segurança e fundamental para o atleta de futebol e em qualquer circunstância é poder jogar sem o peso de ter que fazer o resultado então só consegue isso na medida que tu vai pontuando vai ganhando os jogos e essa confiança vai se estabelecendo internamente tá aí a coletiva do técnico james freitas do do atlético aí a gente conseguiu ouvir é umas duas quatro perguntas para falar a verdade ele fez uma análise ali da partida para você que tá chegando agora no podcast sul no jogo nós entramos é ao vivo aqui eu Napoleão de Almeida Napoleão de Almeida transmitiu o jogo pela futebol paranaense.tv nós entramos aqui já para fazer esse pós-jogo ouvimos né o Rômulo né o jogador do atlético que marcou o gol né ouvimos o técnico aí também no time de aspirante infelizmente nós não temos condições técnicas aqui de colocar a palavra do vestiário do Paranaclube mas o Napoleão vinha fazendo uma análise ali do tricolor uma equipe veio até que bom bem montada é começou um pouco recuado né no jogo mas no primeiro tempo criou oportunidades de fazer o gol né de sair na frente né como o Napo acabou falando no gol premiou o esforço do Atlético e foi um castigo ao torcedor ao mesmo tempo para na clube que talvez não merecesse essa derrota no último minuto fica o alento aí para o torcedor do tricolor que esse time do Paranaclube pode ser que faça aí uma boa temporada dentro das limitações do clube é para o torcedor do Atlético fica uma esperança esse time vai evoluir muito mais ainda é é perceptível ali jogadores é com qualidade com talento ali que pode ser aproveitado na sequência da temporada no time principal é no entanto é um campeonato que está em jogo aí o Atlético larga bem com três pontos assim como Curitiba como Londrina né e o FC Cascavel Cascavel talvez aí o quarteto favorito ao título né os quatro acabaram vencendo aí na primeira rodada em que pese o FC Cascavel ganhou no W.O. mas eu achava eu acho que se tivesse um jogo com todo respeito ao pessoal de Paranaguá o FC Cascavel também venceria para vocês que estão chegando agora eu agradeço aqui a participação de todo mundo ao Edson vou mandar aqui um salve para o Edson para o Douglas é o amor e eu que chegou aqui com a gente tudo bem amor e eu também um salve para você né para todo mundo que está aqui o 12 que gostou é gostou que ele foi para cima botou o atacante no lugar dele é eu para quem chegou agora aqui teve um lance polêmico no jogo né um lance de pênalti para o Atlético né não marcado eu vou colocar aqui tá no Twitter do Atlético inclusive para quem não viu ainda eu vou repetir o lance aqui ó foi muito pênalti não foi pênalti foi muito pênalti veja só veja o replay jogador do Paraná Clube chega muito atrasado na bola e aí o juizão não marcou nada né não marcou nada porque não tem VAR né não tem VAR não tem VAR deixa eu só ver aqui um E aí o que que vocês acharam muito pênalti né foi muito pênalti esse lance aí pessoal que vai chegando roqueiro brasileiro tá com a gente pesada jogo para caramba faltou sorte e calma é até aquela circunstância né roqueiro se o se o gol sai mais cedo também o jogo seria outro mas muito eu posso dizer o calor infernal hoje aqui em Curitiba né é 30 graus né dentro do campo sensação térmica muito maior é e a garotada aí por mais que a maioria dos jogadores aí tanto de Paraná como Atlético são jovens é sente né sente tanto é que nos dois tempos aí tivemos acréscimo muito acréscimo muito acréscimo por conta é dessas paralisações para quem não viu o gol também vou botar o gol aqui o gol do Romulo no finalzinho da partida é o gol que garantiu a vitória portanto do Atlético nessa estreia de campeonato paranaense venceu o Paranaclube por um a zero na Vila Capanema a um castigo né dá para dizer assim um castigo para o Paranaclube um prêmio para o furacão né vamos ver o gol aqui para você que chegou ou para você que foi ao estádio tava naquele momento né de tava pensando em deixar as dependências do da Arena da Baixada acabou não vendo o gol né que vai mostrar aqui para vocês só tô localizando aqui ó porque tá aqui também no perfil do Atlético vamos colocar aqui para vocês aqui ele já tá comemorando e aos 50 minutos então o gol do Romulo ele que havia perdido já um tempo atrás ali a uma oportunidade né saiu na cara do goleiro Gabriel Leite fez grande defesa né ele tentou driblar o Gabriel Leite e acabou fazendo é perdendo a oportunidade aí não aí ele escorou como um atacante tem que fazer desviou e o Gabriel Leite que fez uma boa parte do goleiro do Paraná jogou muito bem no jogo hoje fez grandes defesas mas aí não conseguiu gol de camisa 9 né camisa 9 que o time de cima tá precisando aí no aspirante ele fez e resolveu 1 a 0 vitória do Atlético Paranaense eu tenho que destacar tem mais informações que chegam aqui principalmente para você que tá nos acompanhando a partir de agora né provavelmente saiu do estádio ou tava acompanhando aí e não sabia dos detalhes né Atlético Paranaense acabou vencendo então Parana Clube por 1 a 0 né o gol do jovem jogador de 19 anos foi vice-artilheiro da última Copa do Brasil Sub-20 marcou o gol Romulo portanto no finalzinho da partida é e agora o Furacão tem né na sua nova agenda aí quarta-feira 9 e meia da noite vai a Maringá encarar o Maringá né o jogo no estádio Willi Davis né o Paraná Clube né pouco mais cedo né às 19 horas vai encarar a equipe do Azuris na Vila Capanema essa é a agenda dos dois times né portanto Atlético e Paraná Clube quero saber se alguém aqui que tá no chat aqui se alguém foi no jogo se alguém foi no jogo pode deixar o seu relato que a gente vai registrando aqui no podcast sul hein vai registrando e aqui eu quero registrar a foto do Gustavo Oliveira né o Gustavo Oliveira do Atlético Paranaense presta atenção aqui ó esse é o registro portanto na fotografia aí ó tá aí o Romulo autor do gol portanto nesta partida que terminou a pouco né na Arena da Baixada neste momento em Curitiba são 6 e 46 tá marcando aqui o meu canal tá marcando 28 graus 28 graus o Atlético acabou vencendo então a equipe do Paraná Clube e quem conhece o canal aqui eu tenho que agradecer né o pessoal que participa aqui com a gente sempre é muito importante participação de todos quem ainda não conhece o canal eu peço para vocês ó se inscreva no nosso canal é nós estamos aqui próximos para atingir aí a marca de 5 mil inscritos é uma marca muito importante para o canal para quem nos acompanha muito tempo sabe o quanto a gente tá se dedicando aqui para fazer esse canal cada vez mais forte deixa eu só olhar aqui na minha tabela aqui de de inscritos só nós estamos precisando de 91 inscritos para alcançar a marca aí de 5 mil então para você que tá ao vivo aqui comigo colabore né participe se inscreva ou indique para um amigo aí né para a gente atingir essa marca juntos tá certo tô com a camisa aqui do Jota Molicelli já me perguntaram aqui no chat camisa do Jotinha é sobre o time principal do Atlético nós vamos falar amanhã tem tem novidades aí que a gente vai trazer então não perca o podcast tu nessa segunda-feira quarta-feira começa o campeonato gaúcho daqui a pouco tem vídeo do campeonato catarinense e a gente pode voltar a qualquer momento minha gente para você que se você não viu o gol volte a transmissão se você quer ouvir o rômulo autor do gol volte a transmissão e se você quer ouvir o técnico é do furacão pode voltar a transmissão também que ele já falou aqui tá certo eu agradeço todo mundo que participou com a gente a gente volta numa próxima